E o fim movida, não se movida, só me feia em casa Tatiô, oi, oi, oi Tatiô, oi, 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 oi Tatiô, oi, 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 oi Acordou, eu, agora, pra você não treinar Tatiô, oi, 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 oi Tatiô, oi, 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 oi Tatiô, oi, oi, oi O pai é o amor, é de bago, coi Tatiô, oi, oi Acordou, eu, agora, pra você não treinar Tatiô, oi Tatiô, oi